. 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 o pedagogo. Sempre temos a oportunidade de mostrar a toda a comunidade, a nossa aluna, a realização desses projetos que fazem também a nossa aluna. Eles que participam em uma atividade, toda e qualquer atividade, um lugar ajudado à motivação, não tem como não ser um sucesso. Agradecer também ao pessoal que o João nos falou, que é o seu presidente da Secretaria de Cultura, é o CIEU e o Eduardo e a coordenação de todos os sonhos que desenvolveram esse projeto aqui com o João Lúcio. Uma boa tarde a todos, a todos e vamos curtir mais um bom projeto dessa escola. Obrigado. Estrada que nos transporta. A gente segue o tempo e ninguém nota. Seus caminhos, suas rodas, por onde o tempo seguiu. Depois que viver, tudo o que viu, vai bater na mesma porta por onde o dia saiu. E aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.